Bela Bato é considerada um dos maiores compositores do século 20. Foi um dos fundadores da etnomusicologia e do estudo da antropologia e etnografia na música. Juntamente com seu amigo, compositor Kodaly, percorreu cidades do interior da Hungria e da Romênia, onde recolheu e anotou um grande número de canções de origem popular. Durante a Segunda Guerra Mundial, decidiu abandonar a Hungria e mudou-se para os Estados Unidos, morando em Nova York. Bato que se decepcionou com a vida norte-americana. Havia pouco interesse pela sua obra e por suas apresentações. Em 1944 sua saúde declina e Bato que passa a viver num hospital, sobre cuidados médicos. A pesada situação compõe ainda o terceiro concerto para piano e um concerto para viola, e fica incompleto ao morrer aos 64 anos de leucemia. As danças rumenas foram compostas em 1915, originalmente para piano e dois anos depois, transcritas pelo próprio Bartók para a orquestra. Essas danças colocam em evidência a vontade do músico de ressuscitar um patrimônio cultural pela assimilação profunda do folclore, afastando toda a cópia ou réplica meramente erudita. Nesse aspecto, o resultado foi perfeito. Ritmos vigorosos, harmonização que respeita as formas modais da música popular rumena. As seis danças rumenas aparecem na seguinte ordem. A dança do bastão, dança do chale, dança na praça, dança do chifre, polca rumena e dança rápida. A dança do chale, dança do chale, dança do chale, dança do chale. A dança do chale, dança do chale, dança do chale, dança do chale. A dança do chale, dança do chale, dança do chale. A dança do chale, dança do chale. A dança do chale, dança do chale, dança do chale, dança do chale. A dança do chale, dança do chale, dança do chale. A dança do chale, dança do chale, dança do chale. A dança do chale, dança do chale, dança do chale. A dança do chale, dança do chale, dança do chale. A dança do chale, dança do chale, dança do chale. A dança do chale, dança do chale, dança do chale. A 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 CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto